Oi queridas, dá um oi pro meu vlog. Ai que lindo! Nossa, calma filha, que ignorância, nem a gente filmar, é oi. Olá, minha turma do Sino Médio, fizemos um passeio para ArcelorMittal. Esse vlog ficou muito, mas muito maravilhoso e legal de assistir. Bom, a gente, depois, só no terceiro trimestre, conseguimos ir a um passeio, porque esperamos, esperamos desde o primeiro e segundo ter algum passeio e não teve algum. Porém, o terceiro trimestre veio com tudo e já temos outro passeio confirmado, porém não vou poder gravar. Mas, por enquanto, fiquem com este vídeo. Só para também não deixar o canal muito parado, sem dar notícias e é isso. Já. Natureza, né? Sagrada, né? Olha a tartaruguinha, que coisa linda, gente. Ali, ó. Tartarugão, sorry. Ai, meu Deus, aqui tem macaquinho, tá na escola. Achei bem indígena. Vai parar. A moça é o Coldplay, cara, meu Deus. Olha, tem referência ainda mesmo. Eu comentei esse passagem, porque tem muito mosquitos. Misericórdia. Ui, coisinha linda. Hot corn. Hot corn. Hot corn. É um tipo de chão, é? Tchau, é uma beleza. Tchau, é uma beleza. Meu Deus Olha os galinhas Gente, o negócio pra comer lá embaixo Gente, olha essa galinha, coisa linda Sério Agora a gente vai se alimentar Senhor galo, a senhora gala Gala, meu Deus do céu Senhora galinha Oi, querido, tudo bom? Dá o ir pro pessoal Gente, eu não quero ver tantos pés Sério, desculpa Pessoal, agora a gente tá aqui Vendo as tartarugas Nadando contra a correnteza O pessoal do projeto Tamar Que é um projeto que curta as tartarugas Eles estão aqui Vem sempre aqui cuidar delas E olhar elas Elas estão por aqui Mas não dá pra ver porque elas têm as... Tem um monte ali A cabecinha de uma tá ali Enfim, ali lá, gente Não dá pra ver muito Porque a minha câmera também não dá zoom De graça De graça, gente É milhares Eu tenho que ter a fama Meu Deus Gente, esse lugar é imenso Vocês não têm noção Ah, aquela ali tá boiando Esse estilo da vida, gente Cadê? Aqui, ó Tá mais ou menos aqui Gente, é um monte Olha aqui Aparece aí, meu amor Cadê, gente? Quando a gente chegou Tinha milhares Olha lá Oi, que? Oi, que? Tudo bom? Dá oi 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 Tô aqui, pova Nossa lembrancinha É uma bolsinha roxa Que graça, gente Ai, gente Enfim, sobre o passeio Foi maravilhoso Só achei que a gente poderia assistir Vários animais Jacaré O que a gente viu mesmo Foi tartaruga E conhecemos como é a empresa E tudo de resto Foi maravilhoso Foi bom, valeu a pena Passamos um pouco No monte da escola Isso foi bom Se você chegou até aqui Meus parabéns Você vai ter uma surpresa Surpreendente Agora mesmo Acompanhe o melhor Porra do Sol Do Espírito Santo Acompanhe o melhor Acompanhe o melhor Acompanhe o melhor E as a empresa Amém.